gente eu não me aguentei eu precisava vir aqui fazer esse vídeo pra vocês muito empolgada bora lá bora assistir que hoje vai ser unboxing assim que fala unboxing é isso unboxing na adorável rotina antes de começar a gravar deixa eu mostrar pra vocês olha a cama que meu marido estendeu gente não é outra coxa ele que botou a coxa toda errada olha isso bora lá vamos então que eu tenho um monte de coisa pra falar pra vocês quem está chegando agora nesse canal e não tá entendendo nada mas como assim o que é essa adorável rotina adorável rotina sou eu né a marcia a dona ea proprietária deste canal que tem como pretensão mostrar um pouco dessa minha adorável rotina e nessa minha busca por uma vida mais leve mais sustentável e aqui o que eu mostro pra vocês é a realidade é a rotina real uma das coisas que fez com que eu criasse esse canal foi o fato que eu queria muito ter uma vida assim mais sustentável então eu comecei a criar alternativas e uma delas foi eu pensei que era uma coisa que eu sempre queria fazer a poder fazer as minhas próprias roupas isso de certa forma era uma maneira de diminuir o meu consumo porque na época quando eu comecei o canal eu tinha ficado desempregada né então eu estava sem grana basicamente sem dinheiro e eu tava tentando me encaixar nesse processo da vida foi aí que surgiu a ideia de criar esse canal aqui adorável rotina comecei a produzir roupas pra duda num primeiro momento depois eu comecei a fazer roupas pra mim eu fui do crochê de necessidade com o crochê de aprender modelagem porque eu queria fazer forros para as peças eu queria fazer alguns detalhes mais elaborados e foi aí que eu entrei num curso de modelagem que eu queria aprender a costurar aliás assim era um sonho meu de muito tempo desde criança eu tinha uma tia que costurava muito bem tenho essa tia ainda ela costurava costura muito bem não sei se ela ainda costura e ela fazia roupas assim pra família e ela costurava muito 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 bem eu lembro de ficar ao lado dela olhando ela costurar e cortar os tecidos e eu ficava hipnotizada pelo som da tesoura cortando os tecidos quando eu tive a oportunidade que custou eu entrei num curso de corte costura ganhei uma máquina da minha mãe aí eu comecei a costurar então assim eu digo que eu estou sempre num processo de aprendizado as roupas que eu faço ainda são modelagens bem simples né porque é o que eu gosto na verdade eu gosto da simplicidade e eu aprendi assim eu queria costurar um determinado modelo esse vestidinho aqui que eu tô usando agora por exemplo é um modelo que eu sempre quis usar que é inspirado assim na modelagem vintage mas eu nunca encontrava nas lojas comecei a produzir as minhas próprias peças só que isso virou assim sabe assim um é algo que me encanta é uma terapia então deixa de enrolação e vamos lá para o que me trouxe aqui para esse vídeo que é mostrar para vocês este box que chegou para mim na verdade não chegou eu fui lá buscar eu comprei pelo site ó eu já vou explicar para vocês quem acompanha aqui no canal sabe que eu sou a louca dos retalhos né quando eu vejo uma promoção de tecido eu fico enlouquecida e aí eu adoro comprar porque porque eu tô treinando aprendendo a costurar então sempre que eu vejo um tecido baratinho eu me jogo esse tecido aqui ó eu esse vestidinho que eu tô usando foi um retalho de tecidos que eu comprei e aí eu fiz esse modelinho e eu tava navegando no site atrás de promoção e dei de cara com esse site da catarinense tecidos que é uma loja aqui de porto alegre que fica na pinto bandeira pra quem é de porto alegre sabe é no centro histórico quem não é de porto alegre tem vontade de comprar nessa loja dá para fazer pelo site porque foi o que eu fiz eu entrei no site da catarinense e aí tava lá bisbilhotando como eu faço sempre com todas as lojas que eu amo é tem a central de tecidos também que eu adoro mas enfim eu achei lá na catarinense um kit de tecidos né que são retalhos e aí tinha várias opções ali 5 quilos 10 quilos tem tecido para decoração e aí eu vi esse tecido esse aqui ó que é um kit de tecidos estampados vamos lá ver tá aqui ó eu vou mostrar para vocês até aqui ó veio a notinha ele custou 129 reais dá para pagar no boleto dá para pagar no pix cartão de crédito enfim como vocês quiserem quem não é de porto alegre é só colocar o sep ali para ver quanto é que sai o frete quem for de porto alegre ou região próxima aqui de porto alegre pode pegar direto na loja faz a compra pelo site só vai lá na loja para retirar então bora lá vamos ver o que tem aqui de tecido gente assim ó a gente não tem a opção de escolha então assim é muito sorte então foi isso que eu achei eu achei o máximo peraí ai peraí que eu vou ter que achar a tesoura cadê achei uma tesourinha aqui que eu comprei é um de 5 quilos depois eu mostro direitinho para vocês e vamos ver o que que veio porque que eu fiquei animada era justamente por isso gente porque é assim a gente não sabe o que que vem no tecido é já tem os kits lá ea gente compra então é muito da sorte que eu adorei isso então vamos lá vamos ver eu já vi aqui que começou meu coração já está meu deus vocês não vão acreditar porque a duda ontem nós estávamos passeando e ela falou para mim estava meio desanimadinha não sei que eu digo filho a mãe vai fazer uma fantasia linda para ti tu vai participar do carnaval e aí ela ficou super empolgada daí eu fiquei pensando tá mas e agora e olha aqui o que veio gente olha o que é esse tecido e é uma quantidade boa então assim ó nesse nesses kits vem de meio metro até dois metros e meio porque são retalhos tá não são você não consegue determinar a peça e muitas vezes é finzinho de peça que chega olha o que é isso meu deus do céu vai ficar lindo então veio esse paetê olha esse aqui é um tecido super bom que eu não sei qual é parece um um linhozinho uma sarja olha só veio uma quantidade boa também socorro não vão acreditar nisso gente bro deri ou laise né assim que fala não sei gente olha isso a cor que eu amo nessa vida amo bro deri olha aqui veio esse pedaço aqui ó ele tá dobradinho mas olha aqui dá para fazer uma blusa belíssima eu já tô aqui imaginando o que eu vou fazer com esses tecidos aliás já me deixem dicas aqui do que vocês acham que ficaria interessante então esse aqui ó eu não tenho aqui os os tamanhos dos tecidos olha esse aqui eu acho que é uma tricoline e olha que linda a nossa que qualidade boa gente mostrar aqui para vocês a nossa eu tô chocada e veio bastante desse aqui olha dá uma saia uma saia vazia aqui olha 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 esse aqui esse aqui é uma malhazinha ó mas dá perfeitamente para costurar com a máquina doméstica olha aqui gente olha que coisa eu amo azul marinho adoro tecido com fundo escuro assim lindíssimo lindíssimo nossa senhora olha essa renda aqui que divina que divina muito muito bonita olha esse aqui linho linho olha que cor mais linda esse aqui é um rosa maravilha maravilha olha que pedaço ó são pedaços bons gente e tudo isso vem nesse kit de cinco quilos de tecido gente é muito tecido olha que que veio ai que máximo uma bandeira do Brasil não tinha nenhuma bandeira aqui em casa olha agora essa aqui é só fazer uma bainha ó e já temos uma bandeira olha aqui veio esse aqui é uma deixa eu botar mais para perto aqui cheguem mais perto essa aqui ó é uma viscose e olha aqui dá bem para fazer um deixa eu ver onde é que está a auréola dela aqui ah dá dá para fazer um vestidinho olha um vestidinho de alcinha tá vendo dá bem no comprimento assim aqueles vestidinhos estilo camisolinha veio esse tecido aqui olha ele é uma malha com bastante elastano nossa veio bastante gente olha que bonito esse aqui eu não sei o que fazer mas ele é belíssimo olha só não sei se dá para ver aqui ai olha o que que é isso aqui meu Deus gente olha esse aqui eu não sei o que que é ai isso aqui acho que é sarja sarja com elastano ah muito bonito nossa veio uma quantidade boa essa sarja aqui é muito boa de costurar ó veio esse tantão aqui ó vocês estão vendo ó ela tem nesse sentido aqui o elastano bastante gente ah olha isso jeans vocês acreditam jeans com elastano gente vale super a pena olha aqui olha dá um vestido aqui ó tranquilo e ele é maravilhoso porque tem elastano nossa senhora não não se vai comprar esse só esse tecido aqui gente já dá bastante nossa ai olha isso gente olha ah meu Deus Marcia do Vel olha isso gente vocês estão ligando olha isso aqui olha que coisa mais linda tá até do avesso peraí ai tô morrendo de calor olha que coisa mais rica olha deixa eu mostrar aqui vocês estão vendo os detalhes? olha só gente veio um pedaço maravilhoso gente meu celular ele tá arranca e para ele vai aquecendo ele vai superlotando então mas vamos lá que nós vamos terminar esse vídeo porque ainda tenho muita coisa legal pra mostrar pra vocês e uma dessas coisas legais é esse tecido aqui eu não sei que tecido é eu sei que é uma malha e tem um toque sabe assim um toquezinho de nossa gente é muito 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 macio e eu pensei nisso aqui para fazer sabe o que? forro sabe aqueles vestidinhos de usar por baixo? perfeito assim eu tô pensando em fazer dele uma camisolinha assim sabe pra usar por baixo das roupas acho que pode ficar bem legal veio esse setinho aqui nessa cor bem bonita que eu tô pensando em fazer uma fronha ou sei lá uma camisola mas tô pensando em fazer até uma fronhazinha com ele outro tecidinho que veio aqui é um retalhinho também de crepe de algodão ó que é ótimo pra fazer eu gosto de fazer forro com isso aqui adoro fazer forrinho sabe das roupas fica ótimo veio esse tecidinho aqui que me parece não é viscose eu acho que é uma tricoline uma cor bem bem legal ó esse aqui ele não veio muito mas dá sim pra fazer uma blusinha de alcinha dá perfeito ó bem alegre bom veio outro setinzinho num tonzinho de pêssego bem clarinho olha essa cor aqui esse aqui é outro tecido também que eu gosto de fazer forro esse vestido aqui ó ó ó eu fiz esse forrinho aqui que é um tecido igual esse aqui ó eu gosto de fazer nesses tecidinhos roupa de verão eu gosto de colocar esses forrinhos aqui ó que fica um acabamento bonitinho esse aqui que eu fiz olha veio um tecido de decoração olha que bonito eu amo essa flor aqui bem legal não sei o que fazer com ele mas certamente tenho o que fazer com ele ele é um gorgurão ó sei lá acho que é isso o nome e esse aqui veio um outro tecidinho também bem legal um begezinho que também dá pra fazer forro gostei olha praticamente da minha cor tão vendo nossa se eu fizesse uma blusa ia parecer nude e veio por fim mas não menos importante mais um pedacinho de broderie não sei se vocês falam broderie ou laise parece muito ah eu acho que é nossa olha aqui gente veio dois pedaços desse mesmo tecido que significa que dá pra fazer um vestido e eu adoro essa cor aqui então foram essas esses os cortes de tecidos de retalhos que veio no meu kit lá da a catarinense tecidos eu vou deixar aqui no box daí pra quem quiser comprar o seu kit mas lembrando gente que não tem opção de escolha tá é na sorte e eu acho que eu tive muita sorte porque veio coisas belíssimas e duda vai ganhar um vestido para ela pular carnaval é pular carnaval que fala nem sei mas a duda é magrinha e alta ó dá perfeito pra fazer um um vestido de de alcinha bem curtinho do jeito que ela ama e esse foi o meu unboxing da catarinense tecidos recebidos pagos com muito gosto e eu vou deixar aqui o convite pra vocês que ainda não são inscritos no canal adorável rotina se inscrevam aproveita ativa o sininho das notificações assim vocês recebem sempre em primeira mão quando eu posto aqui no canal e não esqueçam também de avaliar esse vídeo me digam se vocês gostaram aproveitem e deem sugestões do que eu vou fazer com este monte de tecido gente é tecido pra mais de metro olha isso me contem nos comentários o que eu posso fazer com este monte de tecido tá bom vejo vocês então no próximo vídeo beijos